Num mundo terrivelmente mal, impregnado do pecado, um mundo escuro por causa do pecado, nesse mundo onde todos só pensavam mal o tempo todo, como diz a Bíblia, o Senhor encontrou um homem a quem pudesse fazer uma proposta. Alguém que brilhava, como vimos ontem, um homem íntegro, que andava com Deus. E o Senhor vai procurar, então, esse homem. E lá em Gênesis 6, 18, a gente encontra o Senhor conversando com Noé. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Nos versos anteriores, o Senhor deu instruções de como é que deveria ser a arca, como Noé devia construir a arca, as dimensões da arca. Um projeto absurdo. Como construir uma arca, um grande navio, num lugar onde não tinha água ainda, e impossível de arrastá-lo a qualquer rio ou a qualquer mar. Uma arca para esperar um dilúvio, que também nunca tinha havido. Antes do dilúvio, a terra era umedecida por conta do orvalho. E agora vai haver uma grande chuva, uma tempestade que vai encher tudo. Um absurdo. Mas o Senhor vai estabelecer com Noé o quê? Veja, vou contigo estabelecer a minha aliança, a aliança de Deus. A aliança eterna de Deus. E qual é a aliança eterna de Deus? A aliança eterna de Deus é buscar salvar a humanidade. A aliança eterna de Deus já tinha sido manifestada lá no Éden. Gênesis 3, 15 O descendente da mulher feriria de maneira mortal a serpente. Ou seja, a vitória do bem sobre o mal. O Senhor vai buscar Noé agora e propor a ele a salvação. Você vai entrar na arca. Você vai entrar na arca junto com os seus descendentes, junto com a sua família. Isso era o quê, irmãos? Um acordo de graça. De graça por quê? Porque Deus não tinha vantagem nenhuma, irmãos. Deus só queria salvar. Deus queria demonstrar o seu amor. No verso 8 de Gênesis 6, a gente encontra lá, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que o Senhor estava manifestando com Noé, irmãos? A sua graça. A sua graça eterna, o seu desejo eterno de salvar o ser humano. Qual era a parte de Deus, irmãos? Nesse tratado, nessa aliança, qual era a parte de Deus? Deus devia anunciar o dilúvio. E anunciou o dilúvio. Deus ordenou os preparativos para o dilúvio. Construa a arca. E Deus ainda disse, entre na arca. O Senhor deu todas as explicações necessárias para salvar. E qual era a obrigação agora, irmãos? A obrigação de Noé, ou a obrigação do ser humano? Primeiro, construir a arca. Vamos voltar um pouquinho. Qual era a obrigação do ser humano, irmãos? Era confiar na palavra de Deus. Entender que aquele era Deus, o Deus criador do céu e a terra. O Deus que estava querendo salvar. E aí, então, entendendo isso, irmãos, ele tinha que construir a arca. Ele tinha que pregar enquanto estava construindo a arca. E ele tinha que entrar na arca com a sua família. Não adiantava nada, irmãos. Noé construir a arca, noé pregar. E na hora H, não entrar na arca. Assim como não adiantava nada também eles fazerem tudo isso, e Deus não cumpria a sua parte. Era o Senhor Deus que ia cumprir a parte, que ia salvar, pela graça, a família de Noé. Qual a vantagem de Deus, irmãos? Veja lá Isaías 53, verso 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, daqui do livro de Isaías, ia ver a sua obra. Que obra? A obra de salvação. E essa obra ia causar nele o quê? Uma satisfação. Uma satisfação de salvar. Uma satisfação de manifestar o amor. Uma satisfação de fazer com que aqueles seres humanos, no caso, Noé e sua família, não se perdessem juntamente com a humanidade. Mais ainda, irmãos, uma satisfação de permitir que um remanescente daquele mundo terrivelmente mal, um remanescente vivesse para repovoar o mundo. E era esse o plano de Deus. A satisfação. A sua satisfação. Vindicação do seu nome. Mas, irmãos, a lição traz uma ilustração, uma muito boa ilustração. Alguém está no mar, náufrago, se debatendo na água, e aí chega um barco e lança para ele uma boia com uma corda. O que ele precisa fazer, irmãos, para ser salvo? O que ele precisa fazer? Segurar a boia. Ele tem que segurar a boia, porque se ele não segurar a boia, se ele não se agarrar na boia, se ele não se agarrar na salvação, ele vai morrer. E o barco mandou aquela boia graciosamente para que ele agora pudesse se salvar. Para nós nos salvarmos, irmãos, nesse mundo de pecado, onde o mundo está naufragado no pecado e nós estamos nos debatendo nesse mundo de pecado, o Senhor Deus lança uma boia chamada Jesus Cristo. E nós temos que nos agarrar a essa boia. A salvação, a salvação da nossa vida, a vida eterna para cada um de nós, só vai se dar se nós agarrarmos a boia Jesus Cristo, que foi lançada graciosamente por Deus por conta da sua eterna aliança. Qual é a eterna aliança? A eterna aliança é a aliança da salvação. Com Noé, irmãos, ele estava fazendo a renovação daquela mesma aliança, uma declaração nova daquela aliança. E agora, então, irmãos, essa declaração é feita também para nós hoje. É agarrar esse abóio a Jesus Cristo. Faça com que Jesus Cristo fique satisfeito em salvar-te, em salvar-me. Veja lá, irmãos, João 17, 3. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Onde está a vida eterna, irmãos? A vida eterna está em conhecer a Deus, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, e conhecer a Jesus Cristo, Deus Filho, que foi enviado aqui para nos salvar. Mas será que não tem outro jeito, irmão? Será que eu não posso fazer de outra maneira? Será que eu não posso me salvar de outra maneira? Não posso me salvar pelas minhas boas obras, na contabilidade das minhas obras más e boas? Tem um bom saldo de boas obras? Será que é isso, irmãos? Será que eu posso fazer assim? Atos 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, pois está bem debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. está claro, irmãos? Em nenhum outro há salvação. Não tem nenhum nome que possa ser usado para que nós nos salvemos. O nome do pastor fulano, o nome do padre fulano, o nome do papa, o nome do santo fulano, da santa fulana, o teu próprio nome, não há nenhum nome que possa nos dar a salvação, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando Noé cumpriu a aliança, irmãos, o Senhor o salvou, o Senhor Deus o salvou, o Senhor Deus fez a sua parte e Noé fez a sua parte. O Senhor Deus quer nos salvar hoje. Ele já fez a sua parte, Jesus Cristo morreu na cruz por nós e nós devemos cumprir a nossa parte. O que é a nossa parte? Aceitar o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente salvador. A gente fala, quando estuda alguma coisa de matemática, que uma condição é necessária e suficiente. Jesus é a condição necessária e suficiente para a nossa salvação. a nossa salvação.